Por óbvio, passando a pandemia e graças a Deus está passando, voltará a ser maternidade e maternidade modelo. Referência em parto humanizado, a maternidade Bairro Novo em Curitiba está fechada. O local que atendia exclusivamente gestantes pelo SUS ainda não tem data certa para reabrir. Foi a maior decepção. Então assim, eu saí da melhor experiência para a pior experiência. Aqui era todo um cuidado, era todo um olhar, um respeito, um carinho com essa mulher, onde nós tínhamos sala de prática integrativa, tínhamos jardim para deambulação e hoje elas estão sem isso.